Você já se sentiu perdido na gestão do seu time de vendas? O que acontece? O gestor de vendas é o cara que dá a direção para o time, que mostra onde cada um está errando, o que tem que evoluir, o que tem que mudar e o que não tem que mudar. Hoje eu quero compartilhar contigo uma rotina simples que como um gestor de vendas você consegue ajudar os seus vendedores a serem mais eficientes e mostrar para eles o que está funcionando e o que não está. Para você conseguir ajudar o seu time, você precisa entender aonde cada um dos seus vendedores está indo bem, onde cada um deles está indo mal. A primeira coisa que você precisa entender é que se o vendedor não está vendendo, ele já está se sentindo mal, ele já sabe que ele está errando. Então não adianta você simplesmente dar uma bronca e cobrar mais performance e tudo mais. Você tem que mostrar para ele o que ele está fazendo de certo e o que ele está fazendo que não está funcionando. Para que isso funcione muito bem, é fundamental você criar uma rotina gerencial dentro da sua empresa. Existem alguns indicadores que você precisa mostrar para o seu time inteiro e ajudar eles, tanto aqueles que estão indo bem, a ficarem melhores em outros indicadores que podem trazer mais performance, quanto mostrar para aqueles que estão tendo dificuldade o que eles precisam melhorar e até mesmo quem dentro do time está indo muito bem que pode servir como referência para ele conseguir se equilibrar e buscar essa crescida de performance. O que eu acho muito importante você entender? Venda você não controla. Se o cliente assina contrato, você não controla. Agora, a quantidade de ligações que o seu time está fazendo, produtividade de cada vendedor, se eles estão seguindo o processo, se o nível de energia deles durante uma ligação está bom ou não está. Eu gravei um vídeo que fala um pouco sobre quais ferramentas você precisa ter na sua área de vendas. Essas ferramentas vão te ajudar a conseguir medir um pouco melhor esses pontos que eles podem estar errando e te ajudar tanto no coach quanto no direcionamento do seu time para uma direção correta. Agora, o que você precisa como gestor para levar o seu time para alta performance? Define cinco indicadores que você vai mandar diariamente para o seu time mostrando para eles onde cada um está e se está indo bem, se está indo mal e como é que está a média. Quais são os cinco indicadores que eu acompanho dentro da minha operação? Pode não fazer sentido para você, mas na maioria das operações de vendas vai funcionar. Primeiro, taxa de conversão. Do total de oportunidade que o seu time está gerando, quantas estão virando clientes? Quantas estão sendo fechadas? Segundo, ticket médio. Qual é o valor médio de uma negociação? Que vendedor está indo bem no ticket médio? Que vendedor que está com o ticket médio muito abaixo da média e precisa melhorar? Terceiro, número de oportunidades iniciadas. Por mais que você tenha tentado padronizar e distribuir igualmente as oportunidades, existem vendedores que prospectam, vendedores que correm atrás, que pedem indicação para outros clientes. Esse é um número que mostra por que o cara que está em primeiro está em primeiro. Normalmente você vai ver. O que está em primeiro é o cara que está começando mais oportunidade e que tem uma boa taxa de conversão. Então, mostra esse indicador para o teu time também. Vai ajudar ele a saber se ele precisa gerar mais oportunidade ou se ele precisa fazer alguma outra ação para chegar perto da galera que está vendendo mais. Quarto, número de ligações feitas por cada uma das pessoas do seu time. Isso mostra se ele está sendo produtivo, se ele está deixando em dia a interação com os leads que ele possui, se ele está prospectando. Então, também você olhar a produtividade, você vai saber. Você tem alguém se desviando e o que está fazendo essa pessoa não chegar perto das demais. Quinto e último indicador. Saúde do pipeline. De todas as oportunidades que existem, existem próximos passos muito claros, as informações estão atualizadinhas, os leads estão dentro do ciclo de vendas, existem deals que estão sendo negligenciados e que estão ali parados dentro do pipe e há muito tempo o teu vendedor não faz nenhum tipo de contato. Isso mostra se a quantidade de oportunidades que ele tem está sendo suficiente para o tempo que ele tem. Então, se ele tem atividade negligenciada, significa que provavelmente esse vendedor tem mais oportunidade do que ele consegue tratar. E aí é melhor você redistribuir ou diminuir a quantidade de oportunidade e até mesmo orientar, fazer um coach de produtividade, ajudar ele a ser mais produtivo com o tempo que ele tem. Lembrando que, se ele não está qualificando, existe uma chance muito grande de ele estar gastando muito tempo com oportunidades que não vão virar negócio e aí no final do mês ele, de novo, não vai conseguir bater meta. Foi útil para você? Deixa seu comentário se tem algum ponto que eu falei rápido ou alguma coisa que você não entendeu na rotina do gestor de vendas. Eu separei um kit sobre como dobrar suas vendas. Eu vou deixar o link para você baixar esse kit aqui na descrição do vídeo. Nele, junto com a Rock Content, com a 12 Minutos, eu separei uma série de conteúdos que vai te ajudar a ser um gestor de vendas mais eficiente. Gostou? Deixa seu like. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Clica no sininho que toda vez que tiver um vídeo novo eu vou te avisar. Vem comigo.